Estamos online. Boa noite, galerinha do YouTube. Boa noite. O bicho está avançando. Então, hoje, nós vamos dar aí sequência, né? A nossa aula de jogos digitais. Então, na aula passada, a gente falou um pouco sobre design de jogos. E na aula de hoje, nós vamos aí continuar discutindo um pouquinho a mais sobre o tema. Então, alguns tópicos, né? A gente vai discutir um pouquinho do que é um jogo. Apesar de que a gente já discutiu bastante sobre isso. Então, vamos dar uma pincelada e focar mais no porquê. Por que desenvolver o jogo? Qual é o nosso objetivo em estar desenvolvendo? Falar um pouquinho sobre o design dos jogos digitais. Com foco nas ideias, no processo de criação. E na história do jogo em si. E aí, entra personagem, né? Entra cenários, entra diversos assuntos aí. Então, começando, né? O que que danado é um jogo? Então, qualquer coisa, como a gente já discutiu antes, pode ser um jogo. Você meter uma bolinha no carro e jogar essa bolinha na parede é um jogo. Eu me lembro, uma vez, quando eu era pequeno, eu fui na casa de uma tia minha. A gente era uma tia, tia, avó, né? Pessoal mais de idade, assim. Não tinha muita criança na casa. Então, toda vez que ia para lá, para casa, eu fui um pouco sediado. Porque não tinha ninguém para brincar comigo, né? Mas, teve uma vez que eu fui que tinha um primo meu que estava lá. Que, por coincidência, decidiu. Daí, a gente está lá, né? Naquele momento, aí nos encontramos. E, assim, a gente não tinha muito com o que brincar lá. Porque, né, pô, minha tia não tinha filho, né? Era uma senhora de idade e tal. Os filhos todos criados. E não tinha brinquedo na casa, não tinha nada. E aí, o que que aconteceu? Tinha uma mangueira lá, a mangueira do jardim. Esse primo tinha levado uma bola. Então, o que que a gente fez, pô? A gente pegou a mangueira, tá ligado? A gente fez um circuito com a mangueira. O objetivo é lançar a bolinha para ela ir percorrendo, né? Apoiando na mangueira. Ela percorreu o circuito e completar o circuito, né? Então, a gente fazia. Assim que a gente conseguia completar o circuito, a gente tentava criar circuitos novos, né? Com a mangueira. Então, para você ver. Uma mangueira, uma bola e criatividade, né? E ideia. Então, a gente, né? Se divertiu pra caramba. Assim, quando... O momento que, pra gente, assim, até diante, acabou passando rápido. Nosso pai, bora, bora. Pô, mas peraí. A gente tava no meio da brincadeira, né? Então, o jogo, baixo disso. Tem um pouco de criatividade. E, né? Vontade de fazer o jogo acontecer. Então, o jogo é uma atividade que ela requer pelo menos um jogador. Esse jogo, ele deve possuir um conjunto de regras. E tem que ter uma condição, né? Pra você ganhar ou perder, né? Uma condição de vitória e derrota. De acordo com o Scott Roger. O que é um videogame, né? Então, o videogame é um jogo que é jogado através de uma tela. Um jogo que é digitalizado, né? Um jogo que... Ele tem um auxílio aí de uma tela, seja de computador, né? Da própria TV e por aí vai. E aí, esse Tênis for Two, né? Que é um jogo de tênis. Ele é bem interessante, assim. Depois vejam os vídeos no YouTube. Eu vou compartilhar com vocês também. Que parecia um osciloscópio. O pessoal que trabalha com eletrônica usa osciloscópios pra ver as frequências, né? Das ondas e tal. E aí, esse jogo de Tênis for Two você percebe. Você vê que é uma tela de osciloscópio. E aí, dentro daquela tela o pessoal criou um mecanismo que usava ali um maquete de tênis, uma tela. Então, foi um dos primórdios aí. Um dos primeiros jogos digitais. Um dos primeiros videogames. É o Tênis for Two. E por quê? Por que que é interessante? Por que que... Então, de acordo com o Henry Ford aí se eu tivesse perguntado às pessoas o que que elas queriam elas teriam dito que queriam cavalos mais rápidos, né? Então, o que que acontece? As pessoas não sabiam o que que elas queriam até que, né? Os empresários, os criadores apresentassem, né? Aquilo pra eles. Então, foi a mesma coisa com os jogos também. Ninguém esperava que que ele compara um dispositivo um aparelho pra poder se divertir em casa, né? Então, o entretenimento digital que é uma das nossas primeiras aulas, né? Ele tem justamente o foco na busca pela audiência ativa ou passiva através dos avanços tecnológicos, né? A audiência passiva é geralmente aquela que tá ali ela não tem ação, né? Ela só assiste algo ou ela só lê ela não tem o poder de ter a iniciativa da ação. Já a audiência ativa né? Os jogos digitais ela permitiu que os jogadores eles tivessem né? Atuação ou ação dentro do jogo. Então, todas as atividades que você faz num videogame pra você puder avançar e prosseguir você tem que tá atuando né? Você tem que tá interagindo. Então, por quê? Fazem com que jogadores sintam algo que não encontram no mundo real. Então, o jogo ele permite que a gente consiga sair da realidade né? Permite nos tornar mais poderosos né? Inteligente habilidoso bem sucedido rico muito heróico coisas que no cotidiano né? A gente não teria como fazer. Lógico que né? Ser inteligente habilidoso sucedido rico dá pra fazer dá só que no jogo você consegue chegar num nível né? Tipo um GTA da vida né? Que você é um milionário ali você pode ter aviões você pode né? Ter apartamentos você pode né? Extrapolar os limites da realidade e aí o objetivo né? Você tem que ter um conjunto de recompensas né? Pra o jogo poder ser divertido poder distrair né? Então essa questão de reconhecimento são recompensas que são comumente implementadas nos games né? E de onde que vem as ideias pra você criar um bom jogo né? Como fazer um bom jogo? Então primeiro você tem que ter uma boa ideia Toda boa ideia faz fronteira com estúpido né? De acordo com Michael e Fandry Então por exemplo você tem uma criatura amarela que come pontos e não é perdida por fantasmas né? Que lógica que tem isso né? Então é algo que beira o cômico né? O ridículo né? Um canador que salta nas cabeças de cogumelos né? Pra poder tá encontrando a princesa né? Sua namorada Então é algo bem absurdo né? O que extrapola mas é uma ideia que querendo ou não pras crianças né? Algo que é muito divertido né? Como essas ideias surgem? Então tem alguns métodos né? Que permitem com que a gente crie né? E apareça com novas ideias Então a primeira delas ali é fazer uma bagunça no cérebro Então uma ideia né? Do brainstorm A gente conversou um pouquinho sobre o brainstorm mas é uma chuva de ideias você senta ali com seus amigos a ideia é que não tenha restrição né? Por mais louca esse tapafúrdia né? A ideia é que quando a ideia vem na cabeça todo mundo né? Sai ali divulgando e sugerindo ideias por mais que elas sejam né? Lendo algo que normalmente não se lê né? Então a leitura é muito importante eu me lembro eu tava vendo sobre a criação da música dos castas fantasmas né? Dos gustbusters né? Que tem aquela música né? Ruda na copa quem que você vai chamar? chame os castas fantasmas né? A letra de se tem alguma coisa estranha na sua vizinhança e aí eu tava vendo sobre o compositor né? O cara que fez a composição da música ele disse que tava o pessoal da empresa né? Contratou ele pra fazer né? A música do Fios e aí o prazo tava chegando e ele não conseguia ter uma ideia e aí ele tava de madrugada na TV passa comércio né? Na televisão né? E aí ligue zero não sei o que para comprar detetizador encanador tinha umas pagãs né? essa ideia do Who's Gonna Call né? Ghostbusters surgiu justamente do momento que ele tava ali assistindo televisão né? Ideias né? Caminhando tomando banho se distraindo então eu quando tava no período do doutorado mesmo muita coisa na cabeça então geralmente quando eu ia pro banheiro que dava aquela relaxada né? É um momento que o subconsciente ele entra né? Em trabalho então é um momento que surge ideia às vezes outra eu saia correndo do banheiro pra poder anotar né? As ideias mas é muito comum tem várias pessoas que criadores né? que tem ideias né? Quando tá ali justamente no momento de relaxamento que não tem nada a ver com trabalho né? Ouvindo os outros palestras clientes tem as palestras do TED Talks né? Que são palestras bem inspiradoras e que ela permite com que a gente tenha né? E a parte com ideia jogando um jogo ruim né? Eu tenho uma experiência aqui não com um relato da banda Sultans Off Swing da banda Dire Streets né? E aí a música Sultans Off Swing o pessoal pergunta pô de onde é que surgiu né? Como é que esse nome Sultans Off Swing foi de um show de uma banda o nome da banda era Sultans Off The Swing e aí o Mark Knopfler né? Que é o compositor da banda o guitarrista e vocalista ele durante a letra da música ele conta justamente que ele tava ouvindo a banda e tal não era uma banda ruim né? Então a ideia do nome da banda e da composição daquela letra da música veio justamente de um show que ele foi um show de uma banda ruim que ele diz jogando um jogo diferente né? Jogando um jogo que não é necessariamente de videogame pode ser um tabuleiro um RPG seguindo suas paixões ideais ou seja as ideias muitas vezes elas surgem dos lugares e momentos mais inesperados né? Quando você menos espera tá ali passa tanto tempo pensando naquele resolver né? Um determinado problema ou criar né? Uma determinada história que muitas vezes quando você menos espera aquela ideia né? Ela surge do nada e é muito comum também a gente tem o velho ditado né? Nada se cria tudo se copia né? Bons ladrões roubam e grandes excepcionais ladrões grandes artistas criam e os excepcionais né? Eles roubam mas aqui a gente pode ver um pouquinho né? evolução né? Dos jogos de plataforma lógico né? Então tem o Space Panic ó Então foi que surgiu a ideia para o primeiro Donkey Kong né? Ele veio do Donkey Kong né? O encanador e tal E aí já no Nintendinho evoluiu né? O Mario do Donkey Kong ele evoluiu para ter um jogo solo um jogo próprio dele né? Então teve várias versões e né? E modelos diferentes do Mario Ah do Mario o pessoal criou um joguinho chamado Packland que é uma mistura do Pac-Man né? Com o Mario e aí depois evoluiu para o Super Mario Bros Mario do Nintendo 64 que você tem uma versão 3D do personagem Ghost and Goblins que é também um jogo de arcade né? Que é bem segue aquela mesma ideia né? Do Mario E aí o Mega Man jogos do Mega Man também eram bem famosos tem o é tem um famoso Crash Bandicoot né? Que já é uma concorrência né? A Sega na época queria ter a Playstation queria ter um concorrente né? Pra Sega faltou Sonic aqui também um mascote mas cada um desses ele vai estar né? Dando origem e a partir dessas ideias tem influências você cria novos jogos e novos personagens a partir né? Desses personagens aí que existiram falando um pouquinho né? Do processo aí né? Roubar a ideia é fácil difícil mesmo é você criar algo novo e fazer com que aquela ideia ela saia papel né? Então no processo de games aqui a gente tem um conjunto de elementos né? Que se torna algo bastante complexo então tem as mecânicas jogos né? Dinâmicas estéticas os personagens cenário a história como é que vai ser o enredo né? Daquela história é preciso definir o conjunto de récitos dos objetivos como será a jogabilidade como é que vai ser o uso dos controles né? Gráficos sons hoje só nessa parte de áudio né? De sons você tem orquestras né? Que gravam né? Pra jogos tem bandas exclusivas né? Então agora mesmo no Tony Hawk né? Teve o o remake né? Do jogo e aí colocaram confisco né? Do Charlie Junior mas na época quando saía todo mundo queria que a música fosse para o Tony Hawk né? Porque era ali um chamar mas não o divulgador do trabalho da banda né? Além de todos os elementos hoje é muito comum a gente está atuando com inteligência artificial né? Então os chefões os padrões que são desenvolvidos ao longo do jogo os NPCs né? Eles utilizam inteligência artificial então no próprio GTA né? Os NPCs que andam na rua eles têm um comportamento como se fosse né? um personagem e aquele parece que é tão real que a cidade parece que tem vida né? Os personagens parece que que são são vivos né? Mas é um são inteligências artificiais que estão rodando ali que permite que ele tem um comportamento né? Ao longo do jogo e lógico que se você sacar uma arma no meio da rua começar a atirar né? Vai ter uma reação a galera começa a ir correndo né? Você tem todo um uma resposta né? De acordo com as ações que você toma no jogo né? Os NPCs eles respondem plataformas então hoje existem um conjunto de plataformas que eles facilitam né? O processo de desenvolvimento dos jogos agilizam né? O processo e você tem as Endines então essas Endines elas para criação de mundo né? Ela já tem um tem uma Endine que se pula por exemplo né? O fluxo da água tem Endine que simula a física então se você tem um jogo de carro um jogo de corrida né? Você vai fazer uma curva muito fechada então você tem você tem forças né? Da física que atuam sobre um determinado corpo então o que é interessante é que você tem profissionais muitas vezes que não são da área de jogos mas a galera pega esses profissionais e traz para estar atuando né? no contexto o último é agora no jogo cyberpunk tem uma uma plataforma chamada Jali que ela pega a expressão da modelagem 3D e aí ela consegue colocar o personagem o modelo 3D falando de acordo com a língua então pode ser em inglês aí o dobro português a expressão e o lip ele muda de acordo com a fala então esse Jali é um projeto de pesquisa que foi publicado em 2016 e aí o pessoal da empresa de project com o Red adquiriu e trouxe a equipe então é bem interessante que muitos NPCs não precisam nem fazer a captura do rosto porque a plataforma engine ele permite que você tenha o link sim que essa tecnologia nova que está sendo introduzida ainda falando da questão do processo do game você tem um conjunto de elementos que estão interagindo entre si o foco principal é a interação do personagem perdão a interação do jogador com o jogo a gente tem a criação do personagem que a gente vai estar controlando diálogos e interações e conversações o texto comunicação o jogo esse jogo também é descrito em cenas em atos em capítulos e aí você precisa de uma certa forma ter que realizar uma uma escória uma contabilização de como que o jogo ele ele progride é com dinheiro é com moedas de ouro é com anéis né então a ideia quanto tem que terminar speedrun tem que terminar a fase primeiro e dentro né dessa desse contexto você pode estar incluindo extensões que são qualquer outros elementos né poder estar desenvolvendo os jogos falando um pouquinho né dos personagens então o personagem é o que o jogador vai estar no papel de um personagem né então você tem personagens que são comuns que são bastante conhecidos né personagens de série como Sherlock Holmes Harry Potter James Bond personagens de filme apesar de Harry Potter James Bond de Sherlock Holmes também são personagens né de filmes mas a Indiana Jones Zé Pequeno Robocop Spider-Man né agora tem os Avengers né os Vingadores personagens de jogos né então hoje a gente tem personagens que foram criados e subindo no mundo dos jogos que estão indo agora né pros filmes então o próprio Assassin's Creed recentemente né foi pro foi ter um filme vai ter uma série agora da Netflix né então o mundo dos games eles estão aí tendo seus filmes né alguns não tendo adaptação muito boa outros nem tanto então o pessoal sempre fica com o pé atrás se eu não me engano agora vai ter o Uncharted também né com com o Tom Holland né como personagem e aí o pessoal sempre fica com o pé atrás porque as adaptações elas nunca são tão fiéis aos jogos né mas personagens dos jogos bem né conhecidos o Mario Link do Zelda Snake né Mega Man então tem uma série de outros personagens aí dos mundos do game né então a ideia é que você tenha personagens do mundo real né para o mundo dos games dos jogos você tem uma tradução do mental físico né você traz do contexto real para um contexto né de fantasia um contexto imaginário e aí pega um conceito complexo e que você tente simplificar isso e qual o desafio dos jogos modernos né é tentar fazer o contrário né ter jogos que são mais próximos da realidade jogos que tem um contexto né de mentalidade mais próximo do real jogos que tenham deixam de ser tão simples para serem mais complexos então ultimamente a gente joguei o Red Dead Redemption 2 e a interpretação dos personagens a modelagem dos personagens é muito parecido com um filme né o roteiro do jogo parece um roteiro de filme então hoje os jogos modernos eles estão fazendo aí né o movimento inverso com relação a personagens desenvolvidos dos outros e aí um tempo atrás o pessoal criou o conceito do avatar né o que que seria um avatar então é um deus que toma magicamente a forma física na terra então a mágica acontece quando um jogador ele usa o seu avatar para estar entrando no mundo do jogo então o jogador ele chega até a engasgar quando o avatar está ferido ou ameaçado né a conexão é tão grande com o avatar para que isso acontece o bebê 2 tem um personagem que ele tem tuberculose e aí você percebe que muda a jogabilidade você não consegue mais como correr antes então mais uma vez né voltando e tentando se assemelhar se aproximar né do mundo real e o que que é mais emissível né visão em primeira ou em terceira pessoa qual a opinião de vocês eu acho que da primeira pessoa porque assim se a pessoa tiver sei lá tela de computador mesmo que tem ver as mãos do jogador e dá aquela sensação que ela está controlando aquilo ali para mim é mais imersivo né eu sinto que seria mais imersivo você se sente no papel né sim quando você vai para o VR para os jogos né de realidade virtual isso aí se torna muito mais palpável né se torna muito mais próximo do que seria né o mundo real então o FPS ele tem isso você tem né aquela visão como se você estivesse dentro né se você fosse o personagem principal teve até uma polêmica recente aí com a questão do do cyberpunk né 2007 porque o jogo vai ser em primeira pessoa porém o jogo anterior que foi o Witcher 3 da mesma empresa ele era em terceira pessoa e todos adoraram o jogo e o pessoal queria que fosse também né em terceira pessoa e aí a empresa optou pela primeira pessoa por um contexto né porque não é um personagem um geral é é o seu personagem é como se você fosse o personagem né o seu avatar né então o contexto é um pouco gera um pouco de polêmica mas no final das contas isso aí acaba indo do gosto do jogador né tem gente que prefere jogar em terceira pessoa tem gente que prefere em primeira tem gente que prefere jogar da visão God's Eye né a visão de Deus que é onde tem um mundo e você a visão né como se fosse um Deus né então faria de acordo com o gosto do jogador né quais personagens são mais adequados para os jogadores se projetarem um avatar então a gente tem o primeiro que é o tipo do jogador que ele sempre quis ter né um guerreiro um feiticeiro uma princesa um herói um agente secreto e o segundo é o icônico que é algo que não necessariamente é real quanto menos detalhe um personagem tem maiores são as chances né do jogador do leitor se projetar naquele personagem e quais são as funções né de um personagem um personagem ele pode ser um herói né então geralmente é o personagem que vai estar jogando né o jogo pode ser um mentor né alguém que dá conselhos itens úteis ele pode ser um assistente né que dá dicas ocacionais né ele pode ser um tutor que vai estar explicando como é que é o jogo pode ser um mascote né no pokémon você tem um mascotezinho aí que você pode lutar e tudo mais você tem um final boss né o último chefe ali que é alguém que você vai ter uma última batalha né um encontro decisivo pra poder finalizar o jogo você tem minions que geralmente são os inimigos né a galera do mal ali que você combate né você tem três chefes que são caras difíceis para a luta mas que não são não é o boss né mas é uma galera que vai estar no intermediário ali antes de você chegar no boss né você pode reféns né que são alguém pra você resgatar então no caso do Mario né sempre tem a princesa então você pode ter personagens com perfil de refém então acordo com o Shoel aí em 2014 ele definiu algumas lentes né de perspectiva com relação aos jogos então eu trouxe aqui a lente 76 que é com foco nas funcionalidades do personagem então ele alenca algumas perguntas que seria interessante pro designer fazer né quando tiver no processo ali de criação do jogo então quais são os papéis que eu preciso né dos personagens pra estar preenchendo qual é o objetivo de cada um que quais são os personagens né que personagens eu já imaginei quais os personagens que mapeiam bem né determinados papéis que a gente acabou de ver algum personagem ele pode preencher mais de uma função então ele pode ser por exemplo um tutor e depois ele virar um final boss né que era cara que você achava que era o seu é um plot twist né você achava que era um tutor e vira preciso mudar os personagens pra melhor ajustar os papéis preciso de novos personagens né então essas lentes nos ajudam a ir criando né identificando os papéis dos nossos personagens e aqui a gente tem né um conjunto de características que podem dizer por exemplo se você tem um personagem que ele é dominante né e ele é extrovertido ele vai ter um papel de liderança né no game se a gente tem por exemplo um personagem que é hostil né e ele é introvertido então ele é um personagem que ele não vai gerar confiança né no jogador então e aqui você tem subcategorias né que vão estar caracterizando descrevendo como que aquele personagem ele vai estar se portando então tem um exemplo aqui que é justamente com os personagens do Star Wars né então por exemplo você tem um personagem que é hostil e que é extremamente dominante então claramente Darth Vader ali né aí tem o Palpatine tem aqueles outras ameaças outros o boss né o final boss aí do jogo você tem personagens que são dominantes mas que são amigáveis né então o Chewbacca lá né que é extremamente violento e monstruoso mas ele é amigável você tem Kenobi a princesa Leia ela já tem um papel muito mais dominante do que amigável né o Han Solo é o anti-doi né aquele cara ali que você não sabe se é do bem se é do mal né é um cara que tá ali tem momentos que ele ele começa né o filme indo contra e depois está a favor então gera uma dubiedade né já o Luke Skywalker é um cara que é mais tímido introvertido né porém amigável então ele tá categorizado aqui embaixo ó e o C3PO C3PO né aquele robozinho lá que também né ele sempre tem medo de ir para os lugares né não quer participar e ele tem um perfil né bastante amigável então algumas dicas né para ter um bom desenvolvimento de personagens para jogos né use características dos personagens na conversa né então se aquelas características que a gente acabou de ver elas precisam ser traduzidas na conversa então por exemplo um Darth Vader a forma como ele conversa vai ser muito mais ameaçadora né já um 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 jogador ele não tem medo né do personagem então a gente traduz e a gente pega essas características e utiliza nos diálogos isso permite que a gente tenha uma imersão, a gente possa acreditar que aqueles personagens podem existir. O personagem evolui ao longo da história, a ideia é que você tenha, depois procurem na internet para a jornada do herói, mas a ideia é que no final da jornada ele tenha uma evolução, e é importante evitar os vales que existisse. Então, o que seria esse vale da esquisitice? A gente tem esses dois eixos aqui, da empatia que a gente tem, e a forma como nós nos afeiçoamos de forma humana. Então, uma rocha vai ter afinidade praticamente zero. Já um ursinho, você vai ter uma empatia, mas ele não é um humano de uma forma, de certa forma. Já um cachorrinho é um ser vivo. Você já tem uma afeição maior. E quando você tem uma pessoa real, você tem um nível de empatia maior. E esse vale da esquisitice acontece quando você tem, por exemplo, um robô sem pele. que o robô, de uma certa forma, ele pode ser uma representação humanóide ali, algo próximo do que é humano. Porém, ele pode ter representações que vão estar simplesmente descaracterizando o personagem. Então, é muito comum. Tem alguns games aí que tem uns bugs, e aí tem alguns personagens que aparecem com as skins todas pelo avesso. Então, é algo que cai aí no vale da esquisitice. Então, a ideia é tentar que o tipo de situação aconteça. Tudo beleza, galera? Até aqui? Tudo tranquilo? Foi avançando, esqueci de pegar um feedback com vocês. Tudo de boa. Tranquilo? Então, vamos seguir. Entrando na questão dos cenários, Então, conversamos sobre os personagens, que a gente precisa ter os cenários, né? Quais os tipos de cenários que existem? Vão ser rounds, né? Então, geralmente, nos jogos de luta, você tem round one, né? Round two. Geralmente, são três rounds, né? Então, você pode ter um empate, um terceiro para um momento de desempate. É um jogo que vai estar com cenários que atuam e personagens que veem onda, né? Waves. Então, por exemplo, Plants vs. Zombies, né? É muito comum. Tem alguns joguinhos de zumbis também, que são bem interessantes. É um jogo de estágio e de level, né? Então, por exemplo, Dungeons & Dragons, ele tem esse foco, né? É um jogo que tem atos e capítulos, então, Pride, e o Uncharted também está nessa característica. É um jogo que tem um foco principal em mapas, como Warcraft, Civilization, e uma série de jogos nesse estilo. É um jogo que tem mundos, né? Então, o Mario, ele tem vários mundos aí. Quais temas, né? Costumam ser usados? Então, vai ser no espaço sideral, fogo ou gelo, né? Vai ter cavernas, dungeons, né? Que a gente chama. Vão ter fábricas, selva, né? Vão ter fantasmas, piratas, ruas, vai ser na cidade, na floresta, vai ter esgoto, vai ter estação espacial. Então, os cenários, eles podem, né? Ser diversos, e geralmente, eles estão categorizados de acordo com os estilos que a gente conversou na aula anterior. Como organizar os cenários do jogo, né? Então, a gente pode ter um cenário que ele é linear, né? Então, por exemplo, Monopoly, que é o banco imobiliário, né? É um jogo que é linear. Guitar Hero, Super Mario, né? São jogos lineares. O jogo vai ser de grid, né? Então, o grid é o tabuleiro, né? Então, por exemplo, xadrez, né? É um jogo tabuleiro. Então, tem uma série de outros jogos aí. O jogo vai ser um contexto web, né? Uma conexão das fases. Você pode ter uma fase que você pode seguir para a fase 1 ou para a fase 2, né? Você pode ter bifurcações, decisões, né? Diferentes, de acordo, né? Você pode voltar para a fase anterior. Então, o clube pinguim é um jogo que faz isso. É um jogo que vão ter pontos, né? No espaço. Então, isso aqui é muito comum hoje você ter main quest e side quest, né? Que são as missões principais e as missões secretárias. Elas vão aparecendo ali de forma aleatória, né? Com pontos no espaço. Então, o Final Fantasy, por exemplo, é tudo dessa forma. E você pode ter um jogo que é dividido em espaços, né? Então, GTA, por exemplo, ele atua dessa forma, né? Com espaços divididos, com regiões e por aí vai. E qual o objetivo, né? E o cenário? Então, a ideia aqui é ajudar a transportar o jogador através dos demais níveis da história. E aí, a ideia, né? É escapar, é sobreviver, né? O estilo Resident Evil. É explorar, é você conhecer o mundo aberto, você conseguir identificar, né? Baús e itens secretos, né? Então, o próprio... O próprio... O próprio... Last of Us, né? Ele, apesar de ser um jogo ali que ele tenta ter verticidade, é um jogo que a história principal dela é linear, mas aí você tem elementos de exploração, né? Você pode ter uma combinação aí desses elementos no cenário. E quais são os elementos, né? Então, alguns elementos que a gente pode estar descrevendo, né? Qual o ponto de partida do jogador? Onde é que vai ser a fase inicial, né? O momento que o jogo começa. Qual o ponto de partida dos inimigos, né? Onde é que vão estar aparecendo esses inimigos? Como que eles vão surgindo? O jogo vai ter portas, teletransporte, portões. Como é que isso vai estar atuando no cenário? Ele vai ter puzzles, né? Que são aquelas mecânicas de quebra-cabeça, alavancas, interruptores, né? O próprio Uncharted, ele tem muitas mecânicas de puzzles. Tomb Raider também tem muito disso, né? Vai ter arcas de tesouro, power-ups, armadilhas, né? Ele vai ter marcos significativos com estátuas, piscinas, postos e assim por diante. O jogo Ghost of Tsushima, ele atua dessa forma, né? Ele tem alguns marcos no mapa que permite que você identifique aonde você esteja, né? E aí, falando um pouquinho agora sobre, né? A forma de interação, né? É preciso jogar coisas no caminho do jogador. Pode ser coisas boas, coisas ruins, que façam com que o jogador, ele chore de alegria ou de tristeza, né? No caso aí dos Dark Souls da vida. É preciso pensar no jogador em termos de ações primárias, né? Então, ele que vai estar atuando ali, ele que vai ser o foco principal do jogo. Então, ele vai poder saltar, coletar, espar, quebrar, né? Destruir. Então, em resumo, é preciso interagir com o jogador. Então, para poder ter ação, é preciso aí colocar as mecânicas no jogo. Então, as mecânicas, né? Que podem fazer toda a diferença para o sucesso ou fracasso de um jogo. E o que são essas mecânicas, né? Então, são os sistemas de jogabilidade usados para jogar em um jogo. Os objetos que criam a jogabilidade quando o jogador vai estar interagindo com eles. Então, a gente pode ter plataformas móveis, abertura ou fechamento de portas, blocos que são, né? A gente pode entrar ali para poder subir para determinado local da fase. Interruptores, alavancas, manivela, chão escorregadio, colheia, né? Então, é bem interessante que alguns jogos utilizam, né? Tons de cores diferentes para permitir que um jogador identifique no mapa o local de integração. Então, por exemplo, no Horizon Zero Dawn, é muito comum você ver manchas amarelas. Então, quando tem uma mancha amarela em uma rocha, significa que... ou branca, né? Amarelo ou branco, significa que você consegue escalar por aquele local ali, né? Então, esses elementos são bem interessantes. E aqui a gente traz a lente 25 lá do Shell, né? Então, que é a lente do objetivo, né? E aí, qual é o objetivo final do seu jogo, né? Esse objetivo é claro para o jogador. Se houver uma série de metas, o jogador, ele vai conseguir entender essas metas. metas diferentes, elas são relacionadas umas, né? As outras de maneira significativa. Você tem uma conexão entre essas metas. Minhas metas, elas são concretas, alcançáveis e recompensadoras. Eu tenho um bom equilíbrio entre as metas de curto e longo prazo. Os jogadores, ele tem chance de decidir sobre os seus próprios objetivos. Então, aqui a gente cai naquele ponto de você ter um jogo que é balanceado, né? Então, tem muitos jogos que no início você percebe que tem um boss ali, um chefe que é impossível matar o cara. Já tem outro jogo que você percebe que você mata todo mundo de forma fácil, né? Então, a ideia é ter um balanceamento e como pensar, né? E muitos jogos, ele no início do jogo, ele define qual o nível de dificuldade que você tem interesse, né? De jogar o game. Então, algumas dicas aqui relacionadas com isso, né? Os jogadores, eles devem ter medo de perder e esperança de ganhar. Que é um pouco difícil, né? Então, se você jogar um MaxSouls na vida mesmo, você tem certeza que você vai morrer várias vezes, né? Que é uma quebra desse paradigma aí. Você não tem que ler, sabe? Você vai perder muito. Agora, quando você ganha e que você passa, a sensação, a recompensa de você ter derrotado aquele inimigo que era tão difícil, né? É muito boa. E eu costumo dizer pro pessoal que você vai jogar um jogo nesse estilo aí, você tem que estar bem tranquilo da mente, né? Tipo, é um jogo muito bom assim, pra você relaxar, não. Dá um soco no monitor se jogar aquele jogo. Não é? Então, lembre-se das recompensas, mesmo que sejam ali tralhas, né? Velharias. Então, jogadores querem variabilidade com o passar do jogo, né? A surpresa é uma variabilidade não esperada. Então, a ideia é que você consiga surpreender de forma positiva os jogadores. Cuidado com o uso do backtracking, né? Retorno para um lugar já visitado apenas se houver uma nova experiência pro jogador. Então, um jogo que tem muito isso, né? Hoje, que é o New Game Plus, né? Você consegue jogar novamente o jogo, já que em todos os itens de evolução. Então, e o dado do backtracking aqui, isso não acontece somente com o cenário, mas acontece também com os NPCs, os inimigos, né? Então, tem um jogo que é muito interessante, que é o Roma, né? Que é um jogo do Império Romano e tal. Só que o pessoal falou, por todos os inimigos, você fala, pô, o jogo é tão bem feito, detalhado, que você vê o seu inimigo, você mata o cara e depois chega lá na frente, pô, você mata o jogo sempre o mesmo cara. E você fala assim, pô, velho. Uma modelagem é diferente do inimigo? Então, esse backtracking também, ele não acontece somente com o cenário. Ele pode acontecer também, né? Com o uso de NPCs e outros personagens. Lembre-se, se o jogo está chato ou longo, então, por quê? É porque ele é chato mesmo. Então, muitas vezes você acha, não, vai ficar bom, né? Então, o Death Stranding mesmo, né? Do Kojima, o último jogo do Kojima, tem gente mesmo que acha que, ah, pô, você fica andando, o jogo é só andar, pra cima e pra baixo, walking simulator, né? Mas tem um objetivo, né? Quando você consegue, você chega em um determinado lugar, você tem, aquilo é muito recuperador. Então, isso aí foi uma forma, pessoas acham chato, mas outras, né? Acham que não, que tinha que ser daquela forma mesmo. Bem, retomando aqui os gêneros, né? Nós passamos por todos esses gêneros aí, nas aulas anteriores. Então, se vocês quiserem dar uma revisitada, só o vídeo, tá no YouTube, mas o que eu queria dizer aqui, é que, ó, as mecânicas, elas permitem classificar os gêneros dos jogos. Então, hoje, você tem mecânicas, né, que são específicas pra determinado gênero de jogo, tá? Então, o foco da história, os gêneros, eles costumam ser alencados apenas pelo gameplay. E quanto à história do jogo, né? Então, a gente tem dois contextos aqui, que é um jogo com história boa e o gameplay não tão bom, né? Ou um jogo muito bom, com gameplay muito bem, mas história. Então, tem um exemplo ali, o Bioshock, né? O Bioshock tem toda uma história, o game é bem interessante. Já o Doom é um jogo que o foco dele tá na jogabilidade. É um jogo frenético. Você não sabe o que tá acontecendo ali, os monstros aparecendo e tal. Então, é um jogo que não tem um foco muito grande na história. E eu trouxe o exemplo ali do Red Dead Redemption 2, né? Que é um jogo que tem uma história, todo um enredo, né? Um enredo de filme ali, de faroeste e tal. Já o CSGO, é ali, é matata. Cheguei ali, não. Não precisa de história, né? É um jogo que tem um foco 100% na jogabilidade. Então, a gente pode classificar esses caras como pró-história, né? Que são os jogos que precisam de uma história pra estar envolvendo o jogador, né? Então, os jogos são um meio artístico usado pra estar contando uma determinada história. E a gente tem os jogos que são considerados como anti-história. Ou seja, a história serve apenas pra dizer quando o jogo foi finalizado. A história é o que se assiste enquanto o jogo é jogado, né? Então, você não tem muito o que dizer. É aquilo ali mesmo. É ação, é mata-mata e acabou. Como contar minha história, né? Então, comece sua história tão tarde quanto possível na ação. A ideia é que você consiga introduzir um contexto de gameplay e, a partir daí, você vai evoluindo a história do seu filme, do seu jogo, né? Perdão. Iniciar no meio de uma luta de chefe, final de nível, ou de uma perseguição de carro. Então, o Red Dead Redemption começa assim. Você tá no meio de uma nevasca ali, todo mundo perdido, no meio do escuro, e fica sabendo que o pessoal tá fugindo. E aí, depois, você vai começando a encaixar as peças, né? Quem eu sou, onde é que eu tô? E ele vai meio que fazendo um tutorialzinho ali. Lembre-se de começar com um gameplay de iniciante, né? Então, comece introduzindo os conceitos, como é que corre, como é que anda, quais as funções, o que o personagem pode fazer, né? Introduz uma alteração de contexto a cada 15 minutos, né? Então, a ideia de você tá sempre tendo algo, né? Pra tá fazendo uma ação, né? Ela tá sempre ali presente. O público gosta de ser tomate de surpresa, né? Então, você tem um aumento progressivo na completidade do gameplay. Essa é a ideia, né? Quando um jogo, ele quebra esse... Essa fórmula, né? Esse modelo, então, muita gente não gosta, né? Porque foge do contexto, que é o que acontece com o Death Stranding, por exemplo. Mas quem gosta do Assassin's Creed, então, o pessoal já sabe como é que funciona, né? Já conhece ali a estrutura do jogo, né? Então, à medida que você vai jogando, o seu personagem vai evoluindo e o jogo fica mais complexo. Qual é o tema, né? Da minha história? Então, o tema é a declaração, é o tópico central do jogo, tá? Então, tem alguns temas, por exemplo, que tem que me... Ou você come, ou você é comido, né? Ou você... Você pega ali os itens especiais para poder tonar os fantasminhas, né? Então, quando você consegue comer tudo que está no cenário, você passa da fase, né? Então, o objetivo é... Plants versus homens. Então, você está tendo a invasão zumbi, você tem que proteger sua casa, e essa proteção é feita através de plantas, né? E cada planta tem, né? Um poder, uma funcionalidade ali, né? De segurança, né? Que é o que a gente chama de tower defense, né? Que é uma defesa da dor, né? É, no caso aqui, é o bom versus o mal, né? Então, o bom somos nós, né? A gente precisa viver. E o mal são os zumbis. E tem o dream, que o dream é a vida, uma jornada melhor, né? Com os outros. É o momento onde você tem que aprender, né? A conviver com as pessoas. E estar junto com outras pessoas é melhor do que estar sozinho. Como terminar uma história, né? Então, aqui está um contexto. Você não tem uma resposta pré-estabelecida para isso. Na dúvida, desenvolve o gameplay primeiro e depois crie a história, né? Então, é um recurso aí que tem gente que acredita que não é muito interessante você fazer dessa forma, né? Então, tem gente que questiona muito esse contexto. Mas, bem, se está funcionando e se você consegue fazer o game e entregar, é o que funciona. E qual o jogo deve ser um jogo, né? É um jogo de killer screen onde você mata, você pega tudo que está na tela e aí, pronto, você para o próximo nível. É um jogo que você vai correr de forma indefinida, né? Então, tem ali o zombie tsunami, né? que você vai correndo ali e você não para, né? Eu trouxe o exemplo do Enduro, né? Do Atari. O Enduro não tem final. Você vai rodando ali, você vai correndo indefinidamente. Você ganha uma bandeirada lá, mas, indefinidamente, o jogo não tem fim, né? O pessoal disse que, geralmente, entre 20 e 40 horas, né? Os jogos antigos, eles são uma história que giravam em torno, né? De 20 e 40 horas. E as histórias modernas, elas giram em torno de 8 a 12 horas, né? O que é que vale aí um seriado de TV, por exemplo, com 10 episódios de uma hora, Carlos? Né? Então, depende. Isso aí vai depender de jogo para jogo. Em resumo, enquanto o gameplay é a comida, a história é o tempero, né? De acordo com o Scott Rogers. Nunca erra a mão na história por conta do gameplay e vice-versa. Né? Então, a ideia é que você tenha um equilíbrio, né? Entre a quantidade de história, a quantidade de conteúdo e o gameplay. Então, está aqui as referências, né? Da nossa aula de hoje aí, né? Os livros do Scott Rogers Level Up e The Art of Game Design, né? Chegamos no final da nossa aula de hoje. Dúvidas, galera? Tudo tranquilo? Aqui, tranquilo. Finalizar aqui a gravação, né? Trocar ideia. Deixa eu verificar aqui, galera. Então, é o seguinte, ó. Vejam que a gente tem três exercícios, tá? no Google Sala de Aula que eu acho que só uma pessoa entregou. Se não me engano, foi PH. Vou compartilhar a tela. Foi aqui. OUX qualification. Não deixei de interromper a gravação. Desculpa.